Nessa época, o líder era usado, pô. Blight Slug, velho. O killer novo em novembro. Eles falaram que é final desse ano. Próxima atualização é só em janeiro. Próxima atualização é só em janeiro. Próxima atualização é só em janeiro. O cara vem tancar depois que eu dropei a check. Próxima atualização é só em janeiro. 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 Cotentei. Póxima atualização é só em janeiro. O cara tá suando, velho. Bora, Blight, você consegue. Bora, Blight, você consegue eslugar os sobreviventes, mano. Acredite no seu potencial. Força, guerreiro. É preocupante que esse cara tava conseguindo eslugar. Não tem guanilo. Acho que é essa bomba, velho. Nossa, é cheque. Não, Ed. Nossa, eu olhei pro lado errado que ele tava. Need for diesel. Onde eu tô na merda? Hum, tô preso. Pulou a janela? Não é possível. Não é possível, mano. Porra, não consigo sair daqui, velho. Meu Deus, cara. Eu saí vivo de lá. Não é possível. Ah, não tem pallet no feno. Ah, vou só rodar o feno sem pallet. Tá um mid for diesel aqui, velho. Ele, ele errou. Ele errou. Olha só. Cara, não acredito. Cara, surreal. Como que eu não morri dez vezes nessa chaser? Eu não sei. Ah, ele tava com o macro de TP? Não tem que ir. Tchau. 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 Muito interessante. Não dropped! Não estava fantástico. Você não fica muito fã de usar corrente. Ah, ele volta de novo, ele gosta Agora eu pego a minha imbuld, mano Two layers Sir Ele vai continuar a M, será? Ele está determinado Ele não gosta muito quando eu dei uma Ada Wong Cara, eu me travei um sapo pilar aqui, velho Ah, eu vou colar para a Neen de novo Você é muito idiota, né, cara? Tem Red suando para conseguir, eu quero dar um Star Hill ainda Ele foi lá, ele foi embora Ok? 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 É que eu não vou dropar nunca, mano. Ah!